Estatística confirmada. Fim de semana do Dia das Mães mantém histórico de violência nas rodovias gaúchas. Aumenta o número de motociclistas vítimas do trânsito na capital. Os dois lados da crise. Retração nas vendas de automóveis novos reacende mercado de usados. Orçamento fora de controle. Federação dos Logistas alerta para inadimplência que já atinge 30% dos gaúchos. E Festival de Cinema Acessível leva a sétima arte para pessoas com e sem deficiência. Durante dois meses, filmes nacionais serão exibidos com legendas, audiodescrição e língua brasileira de sinais. Boa noite. Fim de semana violento no trânsito do Rio Grande do Sul. Mesmo com menos acidentes, o número de mortes aumentou na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados confirmam a estatística histórica que faz do Dia das Mães uma data trágica nas rodovias gaúchas. A queda de 26% no número de acidentes neste ano em relação ao final de semana do Dia das Mães de 2014 não refletiu no número de mortes. Foram 21 vítimas fatais nas estradas gaúchas contra 14 no ano passado. As pessoas têm que ter ciência que os órgãos de fiscalização fazem sua parte. Divulgando na mídia intensamente campanhas visando a segurança, fiscalizando na estrada tantos excessos de velocidade, documentação, condições do veículo. Mas se a pessoa não fizer sua parte para nós, ela vai virar um número, uma estatística quando ele morrer. Para a família dele, ele vai deixar só a saudade. E nisso não tem volta. Os agentes de trânsito, integrantes da operação Viagem Segura, autuaram mais de 7.200 motoristas. Cerca de 1.300 veículos foram recolhidos e 203 carteiras de habilitação apreendidas. No entanto, caiu 31% o número de infrações ligadas ao uso de álcool, totalizando 122 autuações neste Dia das Mães. E 15 pessoas ficaram feridas esta tarde em um acidente na BR-116, na altura do município de Vacaria, na região dos Campos de Cima da Serra. As vítimas foram atendidas no Hospital da Cidade Serrana. Apenas uma teve ferimentos de maior gravidade, mas não corre risco de morte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão lateral envolveu um caminhão e um ônibus da empresa Unesul. Com o impacto, o coletivo tombou fora da pista. O ônibus fazia a linha Erechim-Porto Alegre. Segundo a Unesul, no momento do acidente, o ônibus não estava lotado. A empresa informou que foram adotados os procedimentos padrões para o atendimento dos feridos. E os acidentes de moto com morte dispararam em Porto Alegre. Em abril deste ano, o número de motociclistas que perderam a vida no trânsito subiu 300% em relação ao mesmo período do ano passado. Preocupada, a IPTC vai promover ações de conscientização a partir desta terça-feira. O número de motos chega a 11% de toda a frota de veículos da capital. Os motociclistas sabem que o equipamento de segurança é importante e apontam o trânsito como o maior culpado pelas colisões. Silmar é motoboy há 12 anos. Depois de sofrer um acidente grave com um ônibus, mudou o comportamento. O mais importante de andar com a moto é andar na defensiva, né? Tu sempre andar se cuidando dos outros motoristas, sempre estar atento ao que os outros vão fazer, né? Andar sempre se cuidando, cuidar dos outros também, né? Me cuidar e cuidar dos outros, principalmente dos outros, né? Porque a moto sabe como é que é, qualquer toquezinho tu tá no chão. Apenas em abril deste ano, foram 324 acidentes com 9 mortes. Diante do aumento do número de vítimas fatais, a empresa pública de transporte e circulação vai fiscalizar o uso dos equipamentos obrigatórios e verificar a regularidade da carteira de habilitação. Nós vamos tomar essa medida porque dos acidentes ocorridos em abril, 37,5% dos condutores não tinham habilitação para conduzir moto. Então, esse é um dado extremamente grave. Os resultados da ação educativa vão ser analisados para que a empresa possa realizar novos planejamentos ao longo do ano. Nós não podemos admitir que, num mês de abril, que nós temos uma redução de 22% do volume de acidentes envolvendo moto, nós temos um aumento de mais de 300% de acidentes fatais. Então, alguma coisa não está fechando e nós vamos trabalhar intensamente para que a gente consiga reduzir essa fatalidade dos acidentes envolvendo moto. Está em votação, neste momento, na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, o projeto de dissídio para os professores da rede municipal. A categoria, que está em greve há duas semanas, voltou a se manifestar nesta tarde. O grupo, acompanhado de servidores de outras secretarias, se concentrou na frente da prefeitura. Mesmo debaixo de chuva, eles pediam a exoneração do secretário da Educação e denunciavam o assédio moral. Os professores estão em greve desde o dia 29 de abril e os servidores municipais desde o dia 4 de maio. Entre as reivindicações, o pagamento do reajuste de 8,41% em uma parcela. A proposta da prefeitura é pagar em duas vezes até o final do ano. Alerta no comércio. Um dos principais reflexos da crise econômica no bolso do consumidor é o aumento no número de inadimplentes no Estado. Conforme dados da Federação da Câmara dos Dirigentes Logistas, três em cada dez gaúchos têm dívida registrada no Serviço de Proteção ao Crédito. Os apelos são muitos. As facilidades de crédito também. É preciso estar atento para não ceder às tentações, porque as contas no final do mês precisam fechar. Mas nem sempre isso acontece. Já tive diversas contas para pagar e não tive condições de pagar. Eu costumo juntar um pouquinho. Eu não faço financiamento nem nada, né? Eu costumo juntar um pouco e espero até eu me organizar e poder pagar tudo no dinheiro daí. Já aconteceu. De cancelar o cartão de crédito, negociar e ficar sem, mas sempre pago. Uma pesquisa da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Estado do Rio Grande do Sul mostra que em março de 2015 houve um aumento de 3,44% no número de inadimplentes em relação a março do ano passado. Dados do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostram que três a cada dez gaúchos estão endividados. A pesquisa também mostra que 26% dos inadimplentes conseguem quitar a dívida já no primeiro mês de atraso. Além da falta de planejamento, o desemprego está entre os principais motivos do endividamento. Embora o Rio Grande do Sul tenha tido um saldo positivo dos empregos, 12.240 no mês de março, mas também acontece por muitas vezes a oferta serem demasia, os vendedores serem hábeis e as pessoas comprarem mais do que o seu poder de pagamento. Então, muitas vezes, quando chega na hora de pagar, o orçamento não permite e algumas dívidas ficam para trás. Para o economista Alfredo Meneghetti, o aumento da inadimplência no mês de março se explica pela alta dos juros e de algumas tarifas públicas. Segundo ele, é preciso um reordenamento no orçamento doméstico. Para evitar a inadimplência, vale até mesmo recorrer à poupança. Ele aconselha evitar o cheque especial e o parcelamento do cartão de crédito. Cartões de crédito e cheque especial são as piores porque estão ali as maiores taxas de juros. A média do cartão de crédito é 10% ao mês e a média dos cheques especiais é em torno de 6% ao mês. Ora, são taxas de juros muito abusivas e que muitas vezes têm irregularidade nos extratos dos cartões de crédito. Inadimplentes interessados em quitar seus débitos podem procurar a central de conciliação para renegociar a dívida. Em Porto Alegre, o serviço está disponível no Fórum Central do Tribunal de Justiça. E outro reflexo da crise econômica é a queda na venda de carros novos, que continua. Concessionárias da região metropolitana já fecharam postos de trabalho e avaliam novas medidas para conter a crise. Em compensação, os seminovos voltam a ganhar espaço no mercado. De janeiro a abril deste ano, a comercialização de veículos novos foi 18% menor do que no mesmo período do ano passado. E a previsão é de que este seja o percentual de queda nas vendas ao longo de todo o 2015. O que nós tínhamos no mercado, o que estava fomentando e fazendo com que o mercado crescesse, era esta evolução da classe média que estava saindo do primeiro carro, daquele carro popular, e entrando já na segunda linha de carros, na segunda categoria, que são os carros mais completos e os sedãs. Este comprador, ele diminuiu neste momento de crise. Então, isto causa um primeiro susto, um primeiro impacto de susto no mercado. Uma das consequências da crise é o fechamento das concessionárias de veículos. Duzentas deixaram de funcionar no país desde o início do ano. Em Porto Alegre, região metropolitana, 500 postos de trabalho foram fechados. Para reduzir custos e evitar demissões, esta rede de concessionárias fechou um ponto de vendas. Nós temos que nos adequar. Pontos que não estão com volume, que não se pagam, nós temos que obrigatoriamente fechá-los. Então, acho que é o momento de nós estruturarmos a nossa rede para o mercado que está se desenhando. Mas se está ruim para uns, para outros pode melhorar. As vendas de seminovos e usados, que amargaram anos difíceis por causa da redução do IPI e dos preços quase iguais aos novos, agora projetam crescimento. Nesta revenda, o mês de março foi um dos melhores dos últimos anos. E a previsão é de aumento nos próximos meses. As pessoas estão vendo aí que vale a pena comprar um carro seminovo, né? Em relação a um novo que tu tira da concessionária, lá já perde também 10, 20% na hora que tira o carro, né? As vendas vão aumentar do seminovo. E o usado está aquecido agora. Está bom de comprar carro usado. Aproximadamente 0,5% da produção de grãos no país é perdida entre o plantio e o destino final da matéria-prima na indústria. No Rio Grande do Sul, o prejuízo na atual safra deve chegar a 75 mil toneladas. Um problema causado principalmente pela falta de infraestrutura no sistema de transportes, mas que não é exclusivo só do setor primário. Se perde o produtor, perde também o consumidor. A reportagem é da TV UPF. Seja na produção de grãos ou de alimentos, sempre há uma perda no transporte feito pelas rodovias. De 5 a 10%. Não foge disso, né? Nas quais frutas? Mais é o tomate e o mamão. Banana também? Banana também. O seu Vildomar leva uma carga de 38 mil quilos de soja. Ele tem um cuidado especial com a vedação da carroceria do caminhão para diminuir a perda. Se tiver com algum quebra no sualho ou algum canto vazando, perde mesmo, perde o soja. É dele a responsabilidade do que for perdido durante o transporte. Ele escova da gente. Se eu chegar lá e faltar 200 quilos, eu tenho que pagar. Em reais quanto? Um real o quilo. Dos silos e armazéns da cidade até o parque industrial ou o porto de Rio Grande ou Paranaguá, as safras de soja, milho ou outros cereais, via transporte rodoviário, tem uma perda de grãos de aproximadamente 0,25%. Mas a maior perda é da lavoura até as unidades de recebimento de grãos da cidade, que fica em torno de 0,4%. Esta indústria recebe todos os anos 900 toneladas de soja para processamento em produtos e comercialização no mercado interno e externo. 660 toneladas são transformadas em farelo e o restante em óleo vegetal para a produção de biodiesel. O prejuízo com o extravil no transporte de grãos é repassado. Infelizmente, a gente tem que acabar cobrando isso do transportador pela sua perda, mas nem sempre a culpa é do mesmo, devido à falta de infraestruturas, rodovias, péssimas condições que os mesmos têm que trafegar durante o transporte da origem até o seu destino. As carrocerias improvisadas são um grande problema, além da má conservação das estradas. As perdas podem diminuir com o uso de caminhões do tipo caçambas. Outras sugestões são patrolar as estradas na véspera das safras, nivelando-as, diminuir a velocidade durante o transporte e a pressa durante o carregamento da safra. Muitas vezes as estradas não estão conservadas, com buracos, com desníveis, e também a velocidade, às vezes, com que o transportador está conduzindo o caminhão, faz com que aumentem as perdas. Enfim, é uma questão de conscientização, porque muitos agricultores não sabem realmente a quantidade que estão perdendo, o percentual e nem o valor que sai do bolso dele. Este empresário, com 26 anos de mercado no ramo de hortifruti e grangeiros, explica que a perda maior é no transporte dos produtos que vêm de diversos lugares do Nordeste, São Paulo, Goiás e Minas Gerais, até Veranópolis. De Veranópolis até Passo Fundo, a perda não é tão grande. De Veranópolis aqui são duas horas de viagem. Tu pega um mamão da Bahia, é 36, né? O seu reciere tem um cuidado ao escolher os melhores produtos. Ele vem duas vezes por semana até a fruteira. Quando a gente nota que está um pouquinho, molezinhos, principalmente os tomates, aí escolhe, nem que leve 15 minutos, que é mais firme e compra pouco, até que venha uma remessa nova. Entre as cidades gaúchas, Soledade, na região norte, se destaca pela produção de pedras preciosas. Junto com o restante do país, movimentou no ano passado 60 milhões de dólares em negócios. Uma transformação que começou aos poucos no município de 30 mil habitantes, mas que hoje garante a renda de centenas de famílias. 60% da economia de Soledade vem do setor de pedras preciosas. O restante provém do agronegócio, do comércio e de serviços. Gilberto e os irmãos viram no município um potencial a ser explorado. Isso há 20 anos. Saíram de Iraí, no extremo norte do estado, e montaram uma indústria de pedras, que trabalha com a maioria existentes do mercado. Os empresários de Soledade optaram por ir buscar em várias regiões do Brasil as pedras, e concentrando aqui em Soledade, facilitando a vida do importador, principalmente, que é o que mais adquire mercadorias aqui em Soledade. As pedras ágata e ametista são os principais produtos. No caso da ametista, o valor da pedra corresponde ao tamanho dela, e olha que são muitos. Até chegar ao produto final, ela é serrada, polida, lavada e separada. Hoje, a empresa atende o Brasil e, principalmente, o exterior. Assim como a maioria dos municípios gaúchos, Soledade se destacou na década de 40 e 50 pela criação de gado, de erva mate, pelas indústrias madeireiras. Mas não demorou muito tempo para as indústrias de pedras preciosas se fortalecerem. Esta trabalha há 20 anos no ramo. Exporta por mês comercializa cerca de 20 toneladas de pedras. A maioria, 95%, para fora do país. Essas caixas, por exemplo, vão para a França e também para a Alemanha. A concentração do fluxo de pedras na cidade faz com que os olhos de compradores de todas as partes do mundo voltem-se para cá, mesmo quando a economia está vulnerável. É um segmento importante para a Soledade, porque existe uma grande parte da população de Soledade que vive em função da pedra. Então, gera renda, gera emprego, gera impostos para o município, faz com que haja um desenvolvimento. Um dos lugares de exposição da riqueza e da beleza dessas pedras é a Exposol, que em 2015 completa 15 anos de vitrine para os mercados nacional e internacional. Nossa feira se caracteriza por selecionar as melhores peças e o comprador dessas peças para decoração, que são raras, não existe nenhuma igual a outra, existem semelhantes. Então, o pessoal se antecipa e muitas vezes, quando a peça entra na feira, ela já está previamente comercializada. Hoje, em Soledade, existem cerca de 200 indústrias de pedras preciosas, de pequeno e grande porte, a maioria delas familiares. Por isso que Soledade hoje é o maior centro comercial de pedras preciosas do país, sem dúvida nenhuma. Nós temos pedras preciosas de todo o Brasil e muitas outras de outros países. Uma iniciativa inédita no país surpreendeu moradores do bairro Rubemberta, na zona norte da capital. Eles puderam trocar lixo reciclável por livros novos. O livro que Matheus escolheu foi direto para a coleção do menino. Gosto de ler todos os livros. E o lixo que foi deixado para trás não vai fazer a menor falta. Pai do pequeno leitor, Seu Carlos, diz que toda tentativa de incentivar o filho a ler é válida. Ajudo ele, faço ele fazer as coisas certas por um direito, incentivo ele para o bem dele. A exemplo do vigilante, muitas pessoas foram até a escola governador Ildo Meneghete para participar da troca solidária de livros. A cada quatro quilos de lixo reciclável, a pessoa tinha direito a escolher dois livros. Um para levar para casa e outro para ficar na escola. Foram 500 títulos diferentes disponibilizados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que recebeu as obras da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais. Eram tantos livros que ficava até difícil escolher. Missão que este senhor de 80 anos, que está em processo de alfabetização, encarou de peito aberto. Eu gosto de livros de piada, de história, por exemplo, de escritores. Esta edição da troca solidária foi inspirada no patrono Jorge Martins. Ex-morador de rua, ele é autor de três livros e hoje utiliza a literatura para mostrar que tudo é possível. O que eu trago através do meu texto é o seguinte, é que o que o diferencia um ser humano do outro não é a cor, não é onde ele está inserido, não é a posição social e nem o poder aquisitivo, mas é a vontade. O evento começou por volta das 10 horas da manhã do sábado e em menos de uma hora já tinha recolhido 672 quilos de lixo reciclável. Na prática, significa que 168 livros encontraram novos donos. O Festival de Cinema Acessível vai movimentar a cena cultural do Estado nos meses de maio e junho. Pessoas com e sem deficiência poderão assistir gratuitamente a filmes nacionais com legendas, audiodescrição e língua brasileira de sinais. Filmes do cinema brasileiro são exibidos com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. As obras contam com audiodescrição, legendas e língua brasileira de sinais. A audiodescrição é a tradução de imagem para áudio. Ela descreve toda a parte que só o som do filme não é suficiente para que a pessoa com deficiência visual entendesse um filme. E a janela de libras, ela é aquela janela que o pessoal está acostumado com a língua de sinais no canto da tela. No Festival de Cinema Acessível, pessoas cegas, com baixa visão, surdas, com deficiência auditiva e sem nenhuma deficiência, vão poder acompanhar a clássicos do cinema brasileiro. Os próximos títulos exibidos serão O Tempo e o Vento, Saneamento Básico e Dois Filhos de Francisco. No primeiro dia do evento, foi exibido O Homem que Copiava, de Jorge Furtado. A plateia lotou a sala Paula Morim da Casa de Cultura Mário Quintana e aprovou a iniciativa. Coloca a questão da acessibilidade na pauta da sociedade e expõe bem a nossa causa. A gente pode aproveitar o filme na sua essência, sem que outra pessoa esteja falando, perdendo até de assistir o filme por completo, mesmo atrapalhando outras pessoas que estão juntos na sala de cinema. Então, eu acho que essa questão de ter um recurso de acessibilidade possibilita que todos possam assistir o filme da melhor maneira possível. Eu gosto de televisão, eu gosto de cinema, gosto de filme, mas só que não tinha legenda. No passado não existia isso, né? Não tinha. Então, só tinha na parte de áudio, mas agora com legenda, com sinais, assim, é coisa que eu gosto e precisa cada vez mais. E mesmo quem não precisa de nenhum recurso de acessibilidade, como é o caso de Janile, pode ir ao cinema acompanhar os amigos que têm deficiência. Leva o público, integra eles, integra o público todo, sendo acessível ao cinema brasileiro. Bem legal. O próximo filme será saneamento básico, no dia 22 de maio, às 7h30 da noite. A entrada é franca, com reserva de ingressos pelo e-mail. Agora você fica com imagens do tradicional desfile que antecede o Festival do Chucrute, do município de Estrela. A edição de número 50 da Festa Alemã começa no próximo sábado, mas como você vai ver no fim de semana, já teve muita alegria e descontração na cidade do Vale do Taquari. Nós voltamos amanhã, às 7h30, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! A edição de número 50 da Festa Alemã 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto